Menina eu não sou bobo, tô sabendo desse jogo Já saquei o seu jeitinho de ganhar meu coração Vira a cara e faz mistério, leva tudo tão a sério Finge que não sente nada e tá louca de paixão Sei lá, se é esse seu sorriso vai saber Sei lá, se é esse colorido que você me dá Vira a minha cabeça e faz um beijo bagunçar meu coração Que tá fazendo mil histórias que ficou pra trás Que aquele seu romance não importa mais Já sabe o seu caminho e fala forte que só quer minha atenção Por mais que haja sentimento, tá batendo forte Tá me corroendo e esse medo bobo Que esse seu jeito me invade e me enfeitiçar Menina eu não sou bobo, tô sabendo desse jogo Já saquei o seu jeitinho de ganhar meu coração Vira a cara e faz mistério, leva tudo tão a sério Finge que não sente nada e tá louca de paixão Menina eu não sou bobo, tô sabendo desse jogo Já saquei o seu jeitinho de ganhar meu coração Vira a cara e faz mistério, leva tudo tão a sério Finge que não sente nada e tá louca de paixão Sei lá, se é esse seu sorriso vai saber Sei lá, se é esse colorido que você me dá Vira minha cabeça e faz um beijo bagunçar meu coração E tá fazendo mil histórias que ficou pra trás Que aquele seu romance não importa mais Já sabe o seu caminho e fala forte que só quer minha atenção Por mais que haja sentimento Tá batendo forte, tá me corroendo E esse medo bobo Que esse seu jeito me invade e me enfeitiçar Menina eu não sou bobo, tô sabendo desse jogo Já saquei o seu jeitinho de ganhar meu coração Vira a cara e faz mistério, leva tudo tão a sério Finge que não sente nada e tá louca de paixão Menina eu não sou bobo, tô sabendo desse jogo Já saquei o seu jeitinho de ganhar meu coração Vira a cara e faz mistério, leva tudo tão a sério Finge que não sente nada e tá louca de paixão Menina eu não sou bobo, tô sabendo desse jogo Já saquei o seu jeitinho de ganhar meu coração Vira a cara e faz mistério, leva tudo tão a sério Finge que não sente nada e tá louca de paixão Sei lá Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Finge que não sente nada e tá louca de paixão Tchau, tchau.